Você sabe explicar o que é aptidão física? Esse é um termo muito importante na área da educação física e seu conceito foi mudando ao longo do tempo. A aptidão física refere-se ao estado de saúde e vigor de um indivíduo, permitindo a participação em vários tipos de atividade física na vida diária. A partir de 1980, o termo aptidão física foi definido a partir de duas abordagens diferenciadas, aptidão física relacionada à saúde e aptidão física relacionada ao desempenho motor. A aptidão física relacionada à saúde reúne características que, em níveis adequados, possibilitam mais energia para o trabalho e lazer e menor probabilidade de ocorrência de doenças cardiovasculares, metabólicas, músculas esqueléticas e sobrepeso e obesidade. Os componentes da aptidão física relacionada à saúde são os seguintes estado nutricional, flexibilidade, resistência muscular e aptidão cardiorrespiratória. Já a aptidão física relacionada ao desempenho motor está associada ao desempenho de tarefas específicas, sejam elas nas atividades laborais ou na prática esportiva. Os componentes da aptidão física relacionada ao desempenho motor envolvem diferentes tipos de força muscular, velocidade, agilidade e resistência. Estudos realizados pelo projeto Esporte Brasil evidenciaram que bons níveis de índice de massa corporal e perímetro da cintura estão associados à ocorrência de níveis normais de colesterol, hipertensão arterial e resistência à insulina, sendo um fator protetor para a saúde cardiovascular. Quanto à saúde musculoesquelética, evidenciaram em crianças e adolescentes associação entre bons níveis de flexibilidade, força muscular localizada e velocidade, com menores ocorrências de dor, hiperlordose lombar e densidade mineral óssea. É importante lembrar que níveis adequados de força, flexibilidade, resistência cardiorrespiratória e velocidade são necessários para a realização de diversas atividades cotidianas, como por exemplo, brincar nos brinquedos da pracinha, trocar o galão de água mineral, carregar sacolas com as compras do supermercado. Se você estiver próximo da parada de ônibus e ele já estiver quase saindo, seu nível de resistência cardiorrespiratória será muito importante para você ter sucesso no embarque no ônibus. Níveis adequados de força muscular, velocidade, agilidade e resistência são importantes no processo de desenvolvimento das habilidades motoras fundamentais e possibilitam que as crianças e adolescentes melhorem a mecânica de movimento e ganhem confiança em suas competências motoras. Os alicerces para futura participação em jogos, esportes e outras atividades são construídos através de uma prática organizada e de qualidade, onde o desenvolvimento da aptidão física é oportunizado. Noutra perspectiva, salienta-se que no contexto da aptidão física relacionada ao desempenho motor, é possível e recomendável identificar crianças e adolescentes com altas habilidades motoras. Ou seja, o desempenho superior nos testes de força, velocidade, agilidade e resistência se configura como essencial ao engajamento esportivo. Vamos aprender um pouco mais sobre a aptidão física? O texto disponibilizado no módulo 1 do nosso curso apresentará informações mais detalhadas sobre essa temática. Realize a leitura do texto e depois responda o questionário para finalizar esse módulo do curso e iniciar o módulo 2.